O que é melhor, o que é mais prático, qual a necessidade de cada planta envolvida nesse plantio. Arranjos, plantios inusitados e etc, tá bom? Amores, então, quem quiser ajudar o canal do Francisco Deusvando com qualquer quantia, a chave do Pix vai estar no comentário fixado, além do WhatsApp de vendas. Não se esqueça que vídeos antes já tem um vídeo de vendas especial, onde eu mostro várias espécies de dendrógris, espécies especiais, celógeni e cibídeo, muita, muita coisa legal, tá bom? Então, quem puder ajudar, nós agradecemos muito. Um beijo para o Vicente, em Colônia Leopoldina, Lagoas, que mandou o vídeo das abelhas no cataceto. Muito obrigado, Vicente. Vai aparecer aqui nesse vídeo, tá bom? E também convidar vocês para a live de vendas da Lourdes, agora, neste domingo, dia 24 de abril, às 13 horas, no perfil pessoal dela, no Facebook, tá bom? Vai ter também um link da página do Facebook dela, na descrição, na descrição não, no comentário fixado aqui do vídeo, para que vocês possam acessar, segui-la e participar das lives dela. Galera que mora em Governador Valadares, Caratinga, Teoflotone, Ipatinga, Manhuaçu, nos cidades próximas ao Governador Valadares, uma oportunidade de adquirir muitas plantas com preço ótimo, certo? Então, vamos lá. Antes de falar dos materiais, eu vou falar para vocês também que no Mercado Livre, eu vou estar colocando alguns itens em pacotes de 10 unidades para ficar uma compra mais interessante, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu viajei com o Heron Gonçalves para São Paulo, sempre que ele me leva, a gente passa em vários lugares, e nós fomos em um local que tinha uma construção e uma caçamba de entulhos, e tinha um tijolo que eu fiquei apaixonado, inclusive a galera que mora lá naquela área, falou, não, esse tijolo é muito comum aqui, infelizmente eu achei só um inteiro, o resto estava quebrado, e com certeza, se eu tiver acesso a esse tipo de tijolo, eu vou comprar mais para fazer esse tipo de arranjo específico. Arranjos de orquídeas eu só faço com plantas que vão ficar na minha coleção, então você quer fazer algo assim, charmoso, elegante, você pode fazer arranjos em materiais que comumente a gente não se usa, tá? Não coisas absurdas, mas coisas que são viáveis, porque o tijolo é de cerâmica, e a cerâmica é algo muito interessante para as orquídeas, inclusive existem vasos de barco, né? Então, amores, essa plantinha aqui eu ia identificar, só que acabou que eu esqueci de fazer a plaquinha, mas é uma coisa do tipo de catleia valquiriana, com sofronites, e depois eu vou perguntar direitinho do que se trata esse cruzamento. Eu fiz o vídeo mostrando, amarrando essa planta nesse tijolo, é esse tipo de tijolo aqui, olha que interessante. Eu resolvi deixar deitado para reter mais umidade, porque o tijolo seca muito rápido. Eu sou uma pessoa que não molha muito minhas plantas com frequências, porque eu tenho pavor de excesso de água. Vejo muitas pessoas perdendo plantas por excesso de água. Então, eu fiz dessa maneira. Aí, quando eu plantei, eu coloquei uma bochinha de esfagno aqui, para reter um pouco de umidade para ela, e coloquei dois plugues aqui na frente, porque quando eu molho, fica encharcadinho. Ah, Francisco, mas esses plugues ficam feios, certo? Se eu fosse levar essa orquídea para a exposição, o que eu ia fazer? Eu ia tirar os plugues. Duh! Aí ia ficar uma coisa mais charmosa. Mas, realmente, é fantástico esse tijolinho. Ele é pesadinho. E você pode plantar tanto deitado como em pé. Faça uma aranha aqui, amarra a orquídea aqui e deixa ela crescer. O que você tem que observar é que esse material seca rápido. É um tijolo vazado de argila, de barro, e que quando você molha, rapidamente seca. Você tem que ter algo para manter a umidade. Eu também peguei duas bochinhas de esfagno, enfiei em dois buraquinhos, como vocês podem ver aqui. Como vocês podem ver aqui. E dentro desses buraquinhos, eu coloquei bolinhas de osmocote. Sai, com licença. De osmocote, para liberar alimento para elas. E as raízes já entrelaçaram. Viu isso? O que dá ficar embaixo dos meus pés? Eu não te vi. Então, é uma boa opção, tá? E depois do vídeo, eu vou focalizar melhor a planta para vocês verem os detalhes, certo? Aqui, essa catleia mesquita, ela está plantada em uma jangada de café. Uma jangada mais grossa, uma madeira mais robusta. O enraizamento é sensacional. Esse tipo de plantio mais seco, envolvendo jangadas, tijolo, madeira, é bom para qualquer orquídea. Muitas orquídeas que precisam de menos umidade, como catleia mesquita, catleia nubílio, encíclica e braçábula, vão se dar super bem, vão ficar fenomenais. Agora, as plantas que precisam mais de umidade, você tem que ter um certo cuidado, porque plantas que precisam de mais umidade costumam desidratar por falta de água. Porque molhou, madeira, secou, tá bom? Toda vez que você plantar um orquídea em um pedaço de madeira, em uma jangada, no tuco, tem que colocar um buchinho de esfagno para reter umidade, para que a planta se hidrate e se recupere melhor, enraize bem, tá? Porque ela precisa de umidade para enraizar. E nessa umidade, ela suga água e nutrientes aplicados pelos adubos que você coloca nas suas orquídeas, tá? Falando em orquídeas que precisam de umidade, esse tipo de dendróbio, que é um dendróbio mais exótico, certo? Esse dendróbio é um híbrido entre o Sulabeciense vezes o dendróbio Cutibertsone. Então, eu plantei na cestinha de tela plástica, com esfagno em palo de arroz carbonizado. Essa planta, eu não posso descuidar dela, ela sempre deve estar levemente úmida, senão ela morre, ela desidrata, porque é uma planta exigente. É muito importante que você compre. Quando você comprar, adquirir sua orquídea, você pesquise sobre ela para você dar o melhor cultivo, tá bom? Minha Adrolélia púlmila, plantada num cachapô cestavado, com substrato esfagno, para manter a umidade. A Adrolélia púlmila também é uma planta que precisa de muita umidade, tá certo? Está bem enraizada e está bem saudável. Quando você percebe que os brotos novos, as folhas, estão do tamanho das anteriores ou maior, isso quer dizer que a planta está gostando do cultivo. Quando a sua planta brota e o broto e a folha é menor que os anteriores, existe um problema na sua planta, um problema de cultivo, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, amores, a minha Guariciclia voila, um híbrido primário entre guariantes e enciclia. Olha a cor dessa planta, que sensacional. Eu plantei ela no ano passado nesse cachapô. Como é uma planta que tem enciclia, é uma planta que precisa ficar com as raízes mais aleijadas, mais secas, e é uma planta que precisa de muita luminosidade para florescer bem. E aqui do meu lado, um sibídio, né? Elizabeth, olha só. Elizabeth, deixa eu só conferir o nome desse sibídio. Não, perdão. Sibídio Beatriz Kunis. É porque tem um Elizabeth que é parecido. Esse sibídio maravilhoso aqui, já estão começando a florescer os sibídios, tá? No canal tem um vídeo exclusivo do plantio de sibídio, tá? Mas é uma planta que precisa de altitude e de frio, tá? Então, muitas pessoas têm dificuldade no plantio de sibídio, mas é uma planta que precisa de um choque térmico noturno, que é um frio, né? Bem legal. Tanto é que aqui na minha região, a partir de agora do outono, a água já está geladíssima por causa do frio que faz à noite, né? E essas plantas adoram essa água gelada, né? Esse frio ambiente para se desenvolver e florescer, tá certo? Agora vamos falar dos materiais. Esse vaso vazado, eu sempre ofereço ele porque é um vaso que você pode plantar tanto espenhópias, que são orquídeas que florescem por baixo, como você pode plantar catleia e qualquer outra orquídea, usando uma brita mais grossa e substratos mais granulados, maiores, tá? Essa cestinha aqui também vai para o Mercado Livre. Eu vou colocar dez exemplares dessa cestinha no pacote do Mercado Livre. Eu não trouxe, eu esqueci, mas eu vou mostrar para vocês várias plantas que eu já plantei nessa cestinha. O enraizamento é fantástico! Como eu havia mostrado, a minha catleia mesquita na jangada de café, também é um material que vai estar no Mercado Livre, dez unidades, porque você aproveita um frete, um único frete e compra dez exemplares para você plantar as suas orquídeas preferidas ou orquídeas que você quer padronizar um cultivo. Muito, muito bom! E o toquinho de uswando, os meus praticamente acabaram. Os toquinhos e as plaquinhas, deuswando, material roxim ou paraju, mais de dez anos de durabilidade, essa madeira, e eu planto catleia nobílio, encíclia, várias plantas que gostam de secura e madeira nobre, né? Eu comprei várias brutônia, né? Que são uma espécie estrangeira que dá para cruzar com as catleses e fazer catleitônia e plantei desse tipo de material. Sophronite cerno também dá para plantar nesse material, tá? Eu não indico as ultrassophronites porque fica seco, né? Fica seco, então a planta acaba desidratando. Então, para ultrassophronites é bom usar o material com mais umidade. A não ser que você more num local como eu moro aqui. Eu sei que existem vários lugares do Brasil, nas montanhas de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, que a umidade favorece o cultivo das ultrassophronites sem precisar muito da exigência que os lugares baixos precisam com relação à umidade atmosférica, tá bom? Um detalhe importantíssimo é você também usar a plaquinha de identificação. Coloca o nome na sua planta, coloca a data para você ver quantos anos de vida que a planta está com você, de quem você comprou, adquiriu. Porque ter informação sobre a planta que você adquiriu vai te ajudar muito em pesquisas e até mesmo em conhecimento para que você possa passar corretamente para as outras pessoas. Francisco, mas eu não tenho condição financeira de fazer essas coisas assim mais mirabolantes. Tá, então você vai usar vazinhos plásticos, tá? Aqui quem me segue já sabe que 99% do meu cultivo é em vaso plástico. Eles não vêm furados nas laterais, eu mesmo furo com ferro quente ou uma faquinha, tá? Uso brita lavada com mix. O mix também vai estar no mercado livre, porque aí você pode comprar o mix, comprar um pouco de brita na sua região, que deve ser 5 reais uma lata, misturar meio a meio e ter um sucesso no cultivo das suas orquídeas. Lembrando, se você planta da forma que eu planto, tá? Dificilmente você precisa colocar a drenagem, porque o substrato é drenado, o vaso está bem furado, tá? E a planta vai aproveitar melhor tudo o que tem ali dentro. Não briguem, tá certo? Então, fica a dica aí. Então, amores, espero que tenha ajudado vocês, tá? Sobre essas dicas de cultivo. Tendo dúvidas, me chamam nas redes sociais. Eu tenho um WhatsApp de vendas, mas como o próprio nome diz, é um WhatsApp de vendas. Infelizmente as pessoas confundem, ficam mandando perguntas, e lá não tem como ajudar muito, porque é um número que eu uso para trabalho. Quer tirar dúvidas? Pode me chamar no Instagram, pode me chamar no Facebook, tá bom? Que lá eu respondo com muito prazer. Bezos, deixe like. Não é inscrito, se inscreve, bá! Meus amores, vários tipos de orquídeas eu posso plantar nesse cestinho a qual eu havia falado. Aqui é um caulartrombico nurto, tá? Olha só o enraizamento. Aqui é uma catleia araguaenses. Eu quero mostrar especialmente o enraizamento. Tem pouco tempo que está plantado aqui. Olha só, outra catleia araguaenses. Uma adrolélia púmila, tá? Quando a planta precisa de mais umidade, Eu uso esfagno ou plug, certo? Mas se a planta ela precisa ficar mais seca, Eu uso outro tipo de material. Veja só, encíclia. Olha aqui essa encíclia, como que ela está nesse cachepô. Amores, aqui eu tenho um híbrido de braçávula com guariante. Olha só o enraizamento dessa planta na cestinha. Lembrando que o fundo dela é vazado, então a água sai com muita facilidade. E você pode até usar esfagno mesmo, porque seca rápido, Caso sua estufa seja coberta com a minha, com luna plástica transparente, tá? Se pegar chuva, aí é bom usar substrato mesmo. Eu estava falando para vocês sobre o toquinho deusvando. Eu uso ele tanto solto no plantio, como também no sistema acoplado. Igual eu plantei essa Luísia tailandica com Cristensônia vietnamica. Vejam só, estava com muitas flores, muitas. Estão murchando esse cacho e aqui atrás está vindo outra arte floral. Vejam só a saúde da planta nesse sistema de cultivo. Estará no Mercado Livre, tocos de café com a grossura mais expressiva, como esse, para você plantar plantas pequenas, síndales ou até mesmo plantas grandes. Aqui é um híbrido primário que eu fiz de Catlenobílio com Xomburgias superbiens. Eu tirei da bandeja de algum desses lugares aqui, né? Quando a planta já está crescendo e plantei no toco, no toco deusvando, para, ó, toco deusvando, num pau de café para se desenvolver melhor. Veja o enraizamento. O toco deusvando, eu plantei essa muda de Catleia chilleriana nele. Veja o enraizamento fabuloso dessa planta. Olha isso, gente. Aí eu coloquei um plugue com um pouquinho de esfagno para reter umidade para ela. Minha maravilhosa Crestençonela, olha só que coisinha mais gostosa. Esse arranjo está com essa corzinha fabulosa. Vou mostrar outra para vocês. Essa outra Crestençonela está com a coloraçãozinha mais escura. Olha só que delícia essas miniaturas, gente. Detalhes do meu híbrido plantado num tijolo. Gente, que planta mais maravilhosa. Vejam só. Que legal. Como ficou bonito, né? Então, meus amores, como o vídeo é sobre cultivo e arranjos, eu vim aqui na Casa das Orquídeas, do meu amigo Heron Gonçalves, para mostrar alguns arranjos que tem aqui na estufa dele. Esse arranjo feito de toco de sanção do campo, numa plataforma de madeira, tá? Para ficar em pézinho. Caso vocês queiram, pode colocar também o arame para empendurar. Um arranjo de sofronites breve pendiculata, lindíssimo, todo enraizado. Olha só que delícia. Mas, como eu falo com vocês, plantou em madeira, tem que colocar um buchinho de esfagno para reter umidade. Agora eu vou mostrar para vocês um arranjo de sofronite cernua, a qual eu já mostrei em alguns anos anteriores. Realmente, a produção de arranjos para plantas orquídeas é muito, muito interessante, porque você acaba criando uma peça muito florífera, com vários exemplares juntos, tá? E a cada ano que se passa, esses arranjos vão se enchendo mais e aumentando a floração, fazendo, o tornando mais atraente. Outro belíssimo arranjo numa bolacha de peroba. Olha que coisa mais linda. Agora, detalhes da floração desse arranjo de sofronite cernua, aqui da Casa das Orquídeas, do Heron Gonçalves. Meu amor, é para deitar e chorar. Olha esse lacre. Mais alguns arranjos fantásticos aqui na Casa das Orquídeas, do Heron Gonçalves. Sofronites breve e peneculata, plantas plantadas em tocos, arranjos de madeira. Vejam só que coisa mais linda. Uma das vantagens de reproduzir orquídeas em laboratório, em frascos, porque elas geram muitas sementes e em cada frasco vocês podem tirar de 20 a 30 mudinhas, né? Planta na bandeja. Um ano depois, vocês podem fazer os arranjos como eu tenho mostrado nas minhas plantas lá em casa, né? Esse ano mesmo, depois que passar o inverno, eu estarei plantando várias plantas em toquinhos, tá certo? Para criar esses arranjos belíssimos. Olha só que fabuloso que ficam esses arranjos. Cruzamento de Catlela Biata, que eu comprei bandejas do Daniel Neubauer. Eu tenho plantas disponíveis, tá bom? Só chamar no WhatsApp. Beijos! 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 Será que o vento foi forte? Arrancou tudo. O vento passou meio forte aqui. Penou o arco lá, ó. Mas tá bom. As plantas pintou tudo com gelo, ó. 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 Ficou tudo gelo. Ó. 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 E aí